Reitor da Universidade da Beira Interior, senhoras e senhores professores, alunos e restantes membros desta Universidade, senhor Presidente da Câmara da Covilhã, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, caros familiares e amigos. Senhoras e senhores, quero agradecer muito comovidamente ao magnífico Reitor e ao Senado da Universidade por este gesto de generosidade que cala muito fundo a mim próprio e que eu não atribuo a quaisquer méritos que possa ter, mas a uma caminhada comum que penso ter realizado com esta Universidade, pela valorização da cidade, da Beira Interior e das suas gentes. E quero sinceramente felicitar a Universidade da Beira Interior, não apenas pelo seu aniversário, quando fazemos aniversários a partir de certa altura começamos a dar menos valor aos aniversários, mas sobretudo porque como todos sempre desejámos que ela fosse, ela é hoje de facto um dos motores essenciais para o desenvolvimento não só da cidade como da região. E quero agradecer também muito comovidamente ao meu querido amigo e padrinho, o Dr. Alfredo Bruto da Costa, pela magnífica descrição que ele fez da pessoa que eu gostaria de ser. O que demonstra que a amizade e a objetividade nem sempre são fáceis de conciliar, mas eu tenho um grande orgulho em que neste caso a amizade tenha triunfado. Fiquei muito agradado pelo facto do grau que tão generosamente me atribuem, o ser no quadro de uma Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Em primeiro lugar porque no fundo sempre me considerei um engenheiro social, mas porque creio que existe um fio condutor entre o nome da Faculdade, a pessoa do meu padrinho, e aquela que terá sido a questão central que se pôs a mim próprio quando como adulto encarei a minha vida. E essa questão tem a ver com a parábola dos talentos. Se quiserem, com este problema muito simples, a obrigação que todos temos de pôr a render ao serviço da sociedade em geral, mas também ao serviço dos mais vulneráveis nessa mesma sociedade, os talentos que recebemos. E a palavra talentos tem aqui até a vantagem da ambiguidade construtiva, de ter um significado original e um significado atual, que são diferentes, mas são complementares. E o confronto com a exigência dessa parábola representou para mim uma questão muito difícil, pela consciência que tenho que sou extremamente privilegiado. Privilegiado desde logo à nascença, pelos pais que tive, que tudo fizeram para me abrir todas as portas. Pelas escolas que tive a sorte de frequentar, o Liceu Camões e o Instituto Superior Técnico. Privilegiado pela família que hoje tenho. E até privilegiado pelo facto de ter assistido a uma revolução ainda jovem, que ofereceu à minha geração oportunidades de intervenção precoce na vida social e política, sem paralelo recente na história do nosso país. E a consciência desse privilégio torna particularmente aguda a necessidade de encarar com exigência a parábola dos talentos. Parábola dos talentos que, de facto, não é alheia ao trabalho que fiz como estudante em alguns bairros de lata de Lisboa. Seguramente não será alheia ao despertar de uma vocação política e também não é alheio ao trabalho que hoje procuro fazer à frente de uma organização internacional humanitária. E, de alguma forma, isto representa o fechar de um ciclo e o regresso às origens. A ação humanitária cedo nos leva a compreender que não há solução humanitária para os problemas humanitários. A solução é, quer o que iremos, quer não, sempre política. E daí a necessidade da intervenção política. Mas a intervenção política também nos faz, às vezes muito rapidamente, compreender os seus limites. E daí a necessidade de voltar a perceber a importância do apoio concreto às pessoas concretas em estado de necessidade. Porque, no fundo, para pouco serve amar a humanidade se não somos capazes de amar as pessoas que estão à nossa própria volta. E, de facto, como foi dito, o combate à exclusão social é, nisto, um fio condutor. E é ele que permite, imediatamente, a entrada da pessoa e da personalidade do meu padrinho de hoje, do doutor Alfredo Bruto da Costa. A verdade é que ele foi, para mim, em matéria de política social e, em particular, de combate à exclusão, um mestre. E foi e é uma referência central, para mim próprio e, creio, para a vida portuguesa. E a verdade também é que ele teve um papel decisivo na definição e na construção das políticas sociais dos governos a que eu presidi. Nomeadamente, a ideia do rendimento mínimo garantido, que ele aqui falou, é dele. Eu limitei-me a não pagar direitos de autor e a utilizá-la juntamente com os outros colegas que tinha no governo, e dois dos quais estão presentes na mesa. O impulso para obrigar a que, na agenda de Lisboa, houvesse um capítulo específico sobre o combate à exclusão. E não apenas uma visão economicista e tecnocrática sobre o desenvolvimento, é também um impulso nele inspirado. O doutorado é expulso. E foi também ele que me explicou como é que a expressão exclusão social entrou no discurso político europeu, quando, a propósito de estudos sobre a pobreza, alguns países se envergonharam, porque isto de ter pobres em países ricos não é uma coisa muito agradável, e prefiram usar uma expressão menos chocante. Não notando que, porventura, graças a isso, se vulgarizou uma expressão com um significado e uma transcendência muito maiores. Porque, finalmente, aquilo que se nos pede não é apenas que assumamos a responsabilidade moral de ajudar os pobres, aquilo que se nos pede é que assumamos a responsabilidade moral, mas também cívica e política, de respeitar os direitos e de restabelecer os direitos daqueles que os perderam, direitos económicos, sociais, políticos e culturais. E esse foi também um dos traços de uma reflexão de natureza ideológica em que tive a sorte de ser ajudado por um grupo de intelectuais portugueses, da atleta do Dr. Guilherme Oliveira Martins, que participou desse grupo, quando preparávamos o caminho para o governo, e em que se procurou fazer uma síntese entre o pensamento social-democrata e europeu tradicional e outros contributos, vindos, nomeadamente, do outro lado do Atlântico, mas não só, alguns dos quais foram citados pelo Dr. Alfredo da Costa. John Rawls, Ronald Workin, Michael Walter, entre muitos outros. E é verdade que, nesse contexto, a teoria da justiça de John Rawls teve um papel decisivo. E também é verdade, para pegar de novo nas palavras do meu padrinho, embora ele não esteja aqui hoje a ser doutorado honoris causa, porque não precisa, porque tem um doutoramento que ele próprio trabalhou para ele, a verdade é que a teoria da justiça se configura essencialmente no quadro das fronteiras de um país, enquanto que hoje os problemas da injustiça cada vez mais têm que ser vistos num plano global, e daí a importância de um conceito que vai fazendo o seu caminho, e aquele alubiu o conceito de justiça global. Está tudo dito e redito sobre os aspectos positivos e negativos da globalização. É evidente que é verdade que ela contribuiu decisivamente para o aumento da riqueza, da produtividade, do comércio internacional, mas hoje há também um consenso claro de que a globalização tem sido um fator de agravamento da desigualdade entre países ricos e países pobres, e como foi sublinhado, da desigualdade entre ricos e pobres dentro de cada país. Um dos muito poucos países que o evitou nos últimos anos foi o Brasil, e foi o Brasil graças a uma política social extremamente exigente, nomeadamente graças à chamada Bolsa Família, que tem, aliás, ligações muito diretas com o nosso rendimento mínimo garantido, e segundo sei, teve nesse rendimento mínimo garantido uma das muitas, não necessariamente e não seguramente a dominante, uma das muitas...